Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o F-Secure Internet Security 2012 Beta. Eu já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver aqui. Eu mantive as configurações padrão e nada foi alterado. Uma das principais melhorias trazidas por esta nova versão do F-Secure foi o novo módulo DeepGuard, que é o módulo comportamental do F-Secure. Vou atualizar a base de dados do F-Secure neste momento. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Para um total de nove serviços ativos, com consumo em torno de 55 MB de memória RAM, que eu considero ainda um pouco elevado para uma suíte de segurança. Bem, tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esse primeiro já foi detectado pelo filtro de internet do F-Secure. Vou tentar entrar no site e executar o arquivo. E que foi detectado pelo F-Secure, vírus removido. Esse também foi detectado pelo filtro de internet. E, pelo visto, está fora do ar. Este também foi detectado pelo filtro de internet. Vou tentar acessá-lo. E foi detectado vírus removido. Esse também foi detectado pelo filtro de internet. Vou tentar, mesmo assim, entrar no site. Vírus removido. Vírus removido. E foi detectado pelo filtro de internet. E, pelo visto, está na transformação. Veja o filtro de internet. E, pelo visto, está na transformação. Vírus desempenho. O filtro de internet. Vírus removido. Vírus removido. Vírus removido. Vírus removido. Vírus selecione. O vírus não pode ser removido. O arquivo pode estar infectado com um vírus desconhecido. Vírus desconhecidos não podem ser limpos. Caso deseje confirmar a infecção, envie o arquivo suspeito a F-Secure. Este primeiro relata uma falha na eliminação do malware. Este também foi detectado pelo filtro de internet. Este eu acredito que seja um RUG Software. Este também foi detectado pelo filtro de internet. Vírus removido. Este foi detectado e o vírus foi removido. Este foi detectado pelo filtro de internet do F-Secure. Vou tentar entrar no site. E foi detectado e bloqueado pelo F-Secure. Vou colocar o F-Secure. Vírus. E bloqueado pelo filtro de internet do F-Secure. Vírus. 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 Este último, ao que parece, não foi detectado. Este foi bloqueado. Este, ao que parece, é um outro REC software. Detectado pelo filtro de internet. Mas não detectado pelos outros mecanismos do F-Secure. Este foi detectado e o vírus foi removido. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Vou tentar acessar o site. Foi detectado e o vírus foi removido. Também detectado pelo filtro de internet. Detectado e o vírus removido. E o último dos links. Este foi detectado e o vírus removido. Neste momento, eu não vejo a presença de nenhum arquivo de malware na memória RAM. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o F-Secure Internet Security 2012. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, que demorou aproximadamente 35 minutos, foi detectado a presença de uma ameaça. Foi detectada a presença de um trojã. PHP A limpeza foi concluída. Nenhum dos itens foi apagado. Ele não me dá a opção de exclusão do item. Bem, vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o Ccleaner. Eu vou agora reinicializar o computador. E volto com os resultados da análise do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer o escaneamento com o Ritman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Ritman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer o escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, ele detectou a presença de alguns arquivos suspeitos. E deste, Money Cash. Money Cash Bar. Observem que o programa está instalado. Eu fiz a verificação deste aplicativo no vírus Total. E foi detectado por vários mecanismos a presença de uma ameaça. Menos pelo F-Secure. Como um Adware. Portanto, vou corrigi-lo e remover este risco. Bem, finalmente agora, eu vou fazer o escaneamento com o TDSS Killer, a ferramenta Gemer e o Bitdefender Removal Tool. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. Ao final da ferramenta Gemer, também nada foi encontrado. E ao final do Bitdefender Removal Tool, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais. O F-Secure Internet Security 2012 Beta apresentou um ótimo desempenho neste teste. Detectou a grande maioria das ameaças a que ele foi exposto. E apenas um Adware não foi detectado por ele. Para uma versão em estágio beta, ele foi excelente. Bem, era isso por hoje, deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!